Deviam estar a jogar numa seleção americana, asiática ou africana E dos 94 que não são totalmente europeus, 56 são africanos O torneio que reúne as maiores seleções da Europa Ou como o Galvão Bueno diz, o Mundial sem Brasil e Argentina A Eurocopa já está a ser disputada E muita gente não sabia que 15% dos jogadores inscritos nesse campeonato europeu Deviam estar a jogar a Copa América ou a Copa Africana das Nações Para ser mais preciso, 94 dos jogadores inscritos no Euro Deviam estar a jogar numa seleção americana, asiática ou africana E dos 94 que não são totalmente europeus, 56 são africanos Imagina só, nessa competição são 624 atletas e 54 são africanos Hoje vamos conhecer alguns deles Se você gosta de futebol, irás gostar desse jogo de gerenciamento de um time 100% online E ainda por cima no navegador e não precisas baixar Futebol Team Game, link na descrição Podemos começar pelo grande jogador Kylian Mbappé Em que o seu pai é um ex-jogador camaronês Que jogou nas divisões inferiores da França nos anos 90 E a mãe do Mbappé era uma jogadora de handball feminino na Argélia Então Mbappé tinha a opção de escolher entre Argélia e Camarões Mas com 14 anos conseguiu a licenciatura de oficialmente ser francês E decidiu que esse é o caminho que ele queria seguir Um dos outros que aposto que não sabias E se você sabia, vou te falar que você é racista É o Rüdiger da Alemanha O jogador nasceu e cresceu na Alemanha totalmente alemão Mas os pais dele são da Serra Leoa Um país que ele já podia representar desde o seu nascimento E pra vocês que não tinham noção Em 2020 o Rüdiger fez uma doação de 60 mil máscaras para a Serra Leoa Onde recebeu apoio de jogadores como Ozil, Giroud e vários outros craques do mundo Então ele foi e ajudou o país que os seus pais são de origem E toda a família dele é de origem Apesar dele nunca ter se relacionado ou jogado por uma equipa Ou a seleção da Serra Leoa A seleção da Alemanha levou mais um jogador que poderia estar a jogar aqui nas copas das nações africanas E esse é o Serge Gnabry E a história do Gnabry é a história mais bizarra e mais estranha de todas É uma história bem malaica O pai do jogador que é o Jean Hermann Gnabry Era um estudante que vivia na costa do Marfim E foi pra Alemanha pra aprender alemão e depois voltar e ser professor de alemão Mas manos, ele se apaixonou e gostou de uma dama lá e ficou lá de vez E pra conseguir a licença de viver lá de vez com família e tal Ele casou com a mãe do Gnabry e depois tiveram esse filho maravilhoso que é um grande jogador de futebol Que nunca me sai no Team Ateam Então se o pai dele tivesse voltado pra costa do Marfim Ou o Gnabry não ia existir ou ele ia ser um pedreiro A Suécia também tá na lista com o jogador Ken Semar Que tá a representar a seleção da Suécia Mas nasceu no Congo O jogador atualmente joga no Watford E foi muito essencial pra subida de divisão da equipa Que voltou agora pra Premier League pra essa temporada que vem à frente Antes do Euro ele só tinha 12 jogos pela seleção da Suécia Mas ele é muito bom em assistências então não lhe deixaram de fora E mais um suéco que entra na lista é o avançado Alexandre Isaac Que é muito jovem mas tá muito caro Com apenas 21 anos ele tá a custar 55 milhões Porque nas atuais duas temporadas ele tá a jogar muito E foi nesse Euro pra cumprir o papel do Ibra Olha o peso do africano Ele nasceu na Suécia mas os pais dele são provindos da Eritreia Que é um país também aqui africano E ele já fez algumas partidas em que levou a bandeira da Eritreia no fim do jogo Mostrando que ele sabe mesmo a origem dos seus pais E a origem das suas raízes Tô a tentar fazer frases inteligentes mas não tá dar certo Agora vamos basar pra Inglaterra e vocês vão encontrar o Bukayo Saka Que também representa um país africano dentro do seu plantel Os pais do Saka e toda a família dele são de origem nigeriana E ele já deu uma entrevista a mostrar o porquê que ele escolheu a seleção Inglesa ao invés da seleção nigeriana Ele disse que a seleção inglesa tem muito potencial pra alcançar grandes coisas E ele quer fazer parte dessa história Mentira fala mesmo se eu não queria jogar em África E por isso ele disse que acompanha todos os jogos da seleção quando pode E apoia também a seleção Aquela coisa básica que alguém dá pra mentir que tá a gostar mas não tá a gostar E a Inglaterra apenas tem ele e o resto é branco que nasceram mesmo na Europa Indo pra Bélgica temos muitos jogadores craques como o Denayer, Yori Tielemans, Nasher Sadli, Jeremy Doku, Batshuay, Benteke e o grande Lukaku E de todos esses jogadores que tem origens africanas 6 são do Congo e o Lukaku é o maior destaque O Lukaku e todos os congoleses que estão também na seleção da Bélgica Já pensaram na verdade em representar a seleção do Congo mesmo E um deles que quase representou a seleção do Congo é o Benteke e também o Batshuay Mas por eles estarem ainda a receber chances na seleção da Bélgica Eles se mantiveram belgas Porque muitos jogadores trocam de seleções porque não tem chance nenhuma Como por exemplo o Pepe Não tinha chance de ir na França Foi se mentir de ficar com a Maronês Mas na verdade mesmo ele não tinha chance Desculpa Pepe Eu tô a tentar ser rápido Mas até a Holanda tá na lista Como por exemplo o Ake que podia estar a jogar na seleção da Costa do Marfim hoje em dia Por exemplo também temos o Cody Gatpo Que poderia estar a jogar na seleção do Togo E o Memphis Depay que poderia estar a jogar na seleção do Ghana Impressionante Deles todos eu destaco o Depay Porque o Depay ainda por cima é um dos grandes jogadores que estão a confiar nele Pra levar a Euro pra Holanda O Depay podia estar a jogar no Ghana Tem muitos vídeos no Youtube a explicar isso Mas você tem que saber que o Depay poderia estar a jogar no Ghana No Ghana E obviamente não podemos deixar a seleção francesa de fora dessa lista Porque eles são a seleção com mais jogadores de origem africana de todo o campeonato Eles têm 17 jogadores de origem africana E 12 jogadores têm mesmo o passaporte pra representar os dois países até hoje Dos 17, 12 podem ir pra aquele país como um cidadão verdadeiro Os jogadores na seleção francesa que têm dupla nacionalidade oficialmente são O Benzema, o Pogba, o Kanté, o Quintembé, o Ben Yeder, o Jules Conde, o Sissoko, Dembélé, Kurtzoma, Mandanda e o Tolisso E outros jogadores de origem africana não se envolveram com os outros países que têm origem Como por exemplo o Mbappé e o guarda-rede suplente da seleção Eles são totalmente franceses nos seus documentos Mas têm pais e familiares sim que nasceram aqui em África Basicamente essa lista nos mostra que há jogadores grandes que estão a influenciar no grande crescimento do futebol europeu Que têm origem aqui do continente africano E podemos ver que algumas seleções não seriam tão fortes se não tivessem essas estrelas com eles Como por exemplo a Holanda, a Bélgica e a França Que são candidatas para levarem o título E lembrando que esse vídeo não tem qualquer propósito racial ou de fazer separação entre os jogadores de uma seleção e outra Simplesmente vou mostrar curiosidades e mostrar que o futebol africano está envolvido em todos os sítios Se vocês querem também um vídeo que eu falo de jogadores africanos que estão a disputar a Copa América Deixem aí nos comentários e vamos tentar bater os 100 likes ou 70 likes Para eu me motivar e trazer isso, mano Então espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal E não esqueçam aí de ativar o sininho das notificações Porque toda segunda e quinta tem vídeo FIFA 22 vem aí, então tem muito vídeo durante a semana Valeu, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho